e que hora é medianoite e aqui na praia caminando na chuva disfrutando olha o mar olha peraí já vou girar a câmara aí para vocês olharem o mar o rosa mais linda e aqui estamos em itapema caminando por o calçadão com chuva né a chuva muito forte mas é prazeroso caminhar na chuva é eu eu sempre gostei de caminhar na chuva e tomou o cabelo vai lá no salão e arruma né e tô agora agora estamos embaixo do do como é do do toldo aqui ó e aí minha rainha musical e meus amigos feliz dia de la tradición serían en argentina aqui é semana farro pilha parabéns para todos os gaúchos e gaúchas de grande brasil che agora vamos seguir caminando no 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 o este oposto dos bomberos aqui ó que muitas vidas salvaron esos boludos que se meten en el agua e piensan que saben nadar e no saben bosta nenhuma e ficam aí e le dan trabalho a los coitados bomberos que ganan pouco dinheiro né e aqui um negocio de peixe e aqui olha ninguém aqui ninguém mais nós somos mais olha modelo aí olha gente ó e jovem mas nada nada mostramos para vocês aqui a noite e aí tá pema ido para mar del plata olha me viene na cabeça mar del plata olha o barulho das ondas do mar olha ó ó vou ficar em silêncio para vocês escutarem aí ó as vozes ven essas luces del ano fundo são as luces da praia do centro ó ó Raúcha aí que não estão sobrando tal lugar não tem espaço para caminhar, não tem espaço para tomá-sol ó, a chuva vou mostrar para vocês que não minto que está llovendo aqui, ó vocês na água vão ver aí, ó está vendo como está pingando aí ó isso aí, gente, e agora chegou a hora de ir a dormir, né, amor? e amanhã será outro dia, sexta-feira, e temos outro evento amanhã, né? amanhã é dia de trabalhar, dia de ralar amanhã ser mepi costela que delícia costela fogo do chão isso seria para nós na Argentina costelar a la cruz, a la estaca assim, né? e amanhã vamos estar aí fazendo uns vídeos umas fotos e comendo essa costela maravilhosa, né? e sábado também vamos estar lana prestigiando naor, o restaurante meu amigo Evandro que Evandro, Evandro estou de olho antes de tu não me convidou na inauguração maldito, né? mas igual te amo e Deus te bendiga que te dê muita saúde muito trabalho muito sucesso mesmo, tá? sério, hermano de coração brincadeira essa parte, né? estamos chegando no carro olha aí passando pessoas com guarda-luva poucos carros aqui a temperatura 20 graus 20 graus também tá bom 20 graus aí a temperatura e agora vamos a subir nossa Ferrari não está lá não a ferrar não é esta é um carro de outra pessoa mais se tu que pode morrer em ele vamos aí indo para casa não temita pena olha esse prevê-la é um carro mudando e vai caindo e vamos que vamos vamos a seguir o transcurso da viaja agora com o carro assim que ah espera aí vamos abrir uh, caiu já não chove espera aí vamos a puxar aí para que não se vea se vai ver aí agora sim aí está já pegou a chave do carro agora vamos obrigado e vamos para casa e a chuva olha que lindo para dormir com esta chuva né e vamos que vamos a chuva A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.